Bom, se você tem em casa uma mochila que está em bom estado, talvez do seu filho, da sua filha que não usa mais, ou sua mesmo, você pode contribuir com a campanha de arrecadação de mochilas da Casa Guido, aqui de Criciúma. Período de volta às aulas, a Casa Guido então dá essa assistência às crianças, aos jovens que são assistidos pela instituição, mas tem a parte da mochila. Nós estamos aqui na sede da instituição, vou conversar com a Viviane, que é a captadora de recursos, você vai falar um pouquinho sobre essa campanha, essa arrecadação que vocês estão fazendo, então o pessoal que está em casa pode contribuir com mochilas usadas, mas em bom estado também. Isso, isso mesmo, nós lançamos a campanha de material escolar, conseguimos arrecadar praticamente todo o material escolar, mas ficaram faltando as mochilas, a mochila tem um valor um pouco mais alto, então se torna um pouco mais difícil, mas a gente aceita mochilas que sejam usadas, mas estejam em bom estado, então assim, a gente atende crianças e adolescentes, então se tem uma mochila que é de um adolescente, não tem problema, pode ser de menino, de menina, pode ser unissex, a gente vai aceitar todas as mochilas. E quem não puder trazer uma mochila até a casa, mas mesmo assim queira participar da campanha, pode estar fazendo uma doação aqui para a Casa Guido, por meio do nosso PIX, pode depositar lá o valor, e a gente vai comprar a mochila e entregar para os pacientes. Inclusive eu tenho aqui, teve pessoas que já vieram até a casa para doar, mochila nova, mochila usada, que parece mochila nova. Parece mesmo, olhando aqui, parece realmente, bem novinha. Já estamos recebendo, estamos com pontos de coleta em outras cidades também, então se você não é de Criciúma, mas tem uma mochila que está em bom estado e quer doar, pode entrar em contato conosco pelo 3045-6211, e a gente combina em uma forma de estar pegando essa mochila junto com você. Viviane, mais ou menos, quantas mochilas que vocês precisam para atender todas as crianças e adolescentes? A gente tem hoje na Casa Guido 85 pacientes cadastrados. Desses pacientes, 53 estão em idade escolar. E além desses 53 que estão em idade escolar, a gente tem também os irmãos, porque a gente dá a mochila e o material escolar para o paciente e para os irmãos. Então a gente tem mais 29 irmãozinhos para estar dando as mochilas. Então a gente chega em torno de 80 mochilas. O que a gente arrecadar vai ser bem-vindo. A gente tem uma estimativa de arrecadar pelo menos 50 mochilas. E a gente conta com a ajuda e colaboração de todos. Legal. É importante falar isso que a Vivi falou, porque atende não somente essas crianças e adolescentes, mas também a família, né? Porque em casos de câncer, a gente sabe que acaba trazendo uma dificuldade, um gasto maior, que vai atingir não só a criança que está sendo atingida ali, né? Que está com aquela doença, mas também a família. Então é importante dar esse suporte nesse momento também. Isso, isso. Tu olhar para a família inteira é muito válido, é necessário, na verdade, né? Porque o câncer, quando ele chega nessa família, não adoece somente o paciente, ele adoece todo o meio familiar. Então a gente dá esse suporte para esses pais, o material escolar a gente sabe que é caro, né? Então uma família aí que tem três, quatro crianças se torna muito caro. Então a Casa Guido entra para dar essa segurança, esse conforto, essa certeza para os pais, né? Tu saber que tu tem como entregar o material escolar para o teu filho, uma mochila também que vai estar lá novinha para ele ir. É a garantia de ter uma retomada das aulas, que também para os nossos pacientes são muito importantes, porque muitos deles estavam sem ir para a escola já há um bom tempo e agora vão estar retomando. Para muitos é novidade, vão começar a ir para a aula agora pela primeira vez. Então é um momento muito importante para nós, pais. Então todos que estão cadastrados na Casa Guido querem também ter esse momento especial que é a volta às aulas com todo o material. Independente de ser para o paciente ou para o irmão, a gente vai estar fazendo essa doação para todos. Legal, então é só entrar em contato com vocês. Isso, pelo 3045-6211, esse número também é o WhatsApp, ou pode estar chamando também lá no direct do Instagram, que é o arroba Casa Guido, que a gente responde e combina certinho para estar fazendo a entrega desse material.